Oi, hoje vamos conversar sobre raporte. Não vou explicar apenas o que é raporte, mas eu vou mostrar também alguns exemplos pra vocês de raportes que usamos no nosso dia a dia. Eu sou Cante Cigalharini, se esse assunto te interessa, vem comigo! Se você se interessa por designer e texto, estamparia, já deve ter escutado esse termo, raporte. Se ainda não escutou, escute com atenção, porque ele vai fazer parte do seu dia a dia. O termo técnico raporte vem do francês, isso você já deve ter lido por aí, e ele simplesmente significa repetição. Sempre que precisarmos cobrir uma superfície toda com uma arte ou uma imagem, vamos utilizar o raporte. E não é apenas a área texto que utiliza o raporte, você também vai usar na área gráfica e até mesmo pra estampar azulejos. Mas o raporte não é qualquer tipo de repetição. Essa repetição precisa ser harmônica, sem interrupções ou quebras. Ela tem que ter um efeito de superfície contínua. No dia a dia, os termos que você mais vai escutar são Apenas raporte, que é o padrão contínuo. Raporte saltado, diagonal, barrado, localizado, com pé e sem pé. Tem duas informações que você precisa saber antes de iniciar o seu raporte. Primeiro, em qual técnica será reproduzido? Se é digital, suplimação ou cilindro? Segundo, se ela vai ter pé ou não. Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos, que assim fica mais fácil de entender. Então, vamos lá, os exemplos. E agora, eu vou mostrar pra vocês os exemplos de cilindro. Aqui, eu tenho um rapor de cilindro. Ele tá com a altura de 32. Pode ver que a largura dele, 68. Então, não é um quadrado perfeito, né? Porque a largura não importa. O importante é a altura. E esse desenho, ele também não tem pé. Então, eu tenho elementos virados pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Ele é todo misturadinho, né? Todo bagunçadinho. Isso faz com que o nosso cliente consiga utilizar a disposição, né? Do corte da melhor maneira possível. Esse outro exemplo aqui, também de cilindro. Ele tá com um rapor de 64 de altura. Ó, 62 de largura. Eu realmente não me prendo absolutamente em nada na largura. Só me importa ele encaixar e ficar bonito. Apesar dele ser um listrado, ele também não tem pé. Então, eu tenho cavalinho pra baixo, cavalinho pra cima. Também vai ficar mais fácil pro cliente conseguir trabalhar na hora do corte. Pode ver que eu já deixei ele, ó, em canais. Tá bonitinho. Prontinho pra ir pra gravadora. Esse exemplo é um exemplo de digital. Então, a minha altura é livre. Minha largura é livre. Quais são as minhas limitações? A largura do tecido e o computador também. Porque quanto maior for o arquivo, mais pesado ele vai ser também. Aqui, como que eu deixei ele? Eu tenho as minhas flores e folhas numa camada. Eu deixo o fundo solto. Poderia estar também os elementos iguais separados em camadas diferentes. Mas, nesse caso daqui, eu deixei fechadinho aqui. Por que que eu já fechei assim? Porque pra ele ficar mais leve. Então, quanto mais camadas, né? Quanto mais layers eu tiver, mais pesado fica esse meu arquivo. Se o colorista precisar colorir, ele tem várias técnicas que ele vai conseguir alterar as cores desse desenho. O difícil mesmo é o fundo. Então, ó, separadinho, pelo menos assim, ó, já tá show de bola. Eu tenho um outro exemplo aqui, de um digital também. Ele está fechado. Por que que ele tá fechado total? Porque essa arte foi uma arte aparelada. Eu fiz a montagem. Não teria como eu separar o fundo, né? Não tem um porquê eu separar esse fundo. Se o colorista precisar trabalhar nesse desenho, ele vai ter que usar as ferramentas de coloração do Photoshop. Vai conseguir alterar as cores normalmente, sem problemas nenhum. A minha medida também é livre. Não, não importa. E a diferença entre esses desenhos é que esse aqui tem pé. Então, ó, todos os elementos estão no mesmo sentido. O que complica? Pra gente, que vai desenhar, nada. O problema fica pro dono da estampa, que vai ter um desperdício maior, né? De aproveitamento de tecido na hora do corte. Mas, isso também agrega muito valor já à peça, né? Então, imagina esse aqui, um infantil, um vestidinho todo lindinho, né? As casinhas todas subindo, uma leg, enfim. Seja lá o que for, dá um aspecto bem bacana na estampa. Mas, quando for pra ter pé, o cliente vai pedir. Agora, eu vou mostrar pra vocês um exemplo de raporte saltado. O raporte saltado é o seguinte. O cliente, ele não vai vir pedir pra você, ah, me faz um raporte saltado. Esse recurso, a gente utiliza pra evitar marcações. Eu, geralmente, os meus raportes, eu sempre faço ele saltado. Vou mostrar pra vocês qual é que é. É o seguinte. Eu já fiz aqui o meu raporte da altura. Né? Eu tô com 9,16. Isso aqui é cilindro, eu tô trabalhando nos canais. Então, eu vou pegar essa parte aqui que tá pronta. E vou saltar. Ó. Eu vou encaixar ela aqui. Não sei se vai ficar bom depois que eu bater pra baixo, né? Esse, esse, essa batida de cima poderia não estar pronta. Poderia estar com os elementos todos completos e saltar. É simplesmente isso. Você ter uma parte pronta e você dar um salto, perdão, você dar um salto pro lado, né? Se você for, assim, mais nóia com medidas, você vai encaixar ele milimetricamente aqui no meio, né? Do, desse, dessa altura. Mas eu sou bem, bem livre em relação a números. Então, eu encaixo onde me convém. Aí, aqui, ó. A hora que eu bater, ele ficou saltado. Então, assim, isso faz com que o meu rapor lateral fique maior. Né? Então, ele fica maior. Então, os elementos, ó, esse daqui vai estar repetindo onde? Aqui, ó. Ó o salto dele aqui. Aí, isso também vai evitar que tenha marcações, sabe? Próximas. Vou fazer um vídeo falando só sobre as marcações. Mas agora, eu só queria mostrar pra vocês o que que é o rapor saltado. Então, é isso aqui. E aí, a gente vai, né? Vamos, vamos organizando aqui os elementos. Então, ele fica muito mais largo, né? Maior na largura. Então, ó. Esse é o salto. O salto que ele deu. É simplesmente isso. Como eu falei, eu sempre uso bastante, que é pra evitar marcação, né? Assim, o rapor fica maior. E aí, ó. Keep on the chain. Ok? É isso aí. Eu achei outro exemplo aqui pra vocês de rapor saltado. Esse daqui, é simplesmente, ó. Eu tenho o meu lenço, aqui. E ele está saltado na metade, como eu havia comentado antes, né? Se você suspender as medidas. Nesse caso, ele precisava ser. Então, ó. Ele está aqui, nessa área. Veio pra cá. Eu cortei, bati. Então, ó. Esse dá pra ver certinho o salto dele, né? Aqui no meio. Está aqui também separado os canais. Já prontinho pra gravação. Tá? Tudo certinho. Pra gente gravar. Aqui, eu tenho um exemplo de raporte diagonal. O raporte diagonal, ele pode ser de duas maneiras. Um raporte pequeno, um quadrado, ou ele não vai ter raporte lateral. Apenas raporte na altura. Esse exemplo é um raporte quadrado perfeito. Ele está num ângulo de 45 graus. Então, com esse ângulo, eu consigo criar um raporte pequeno, né? Se ele fosse em qualquer outro ângulo, eu não iria conseguir fazer a batida lateral. Então, o que que eu faço? Eu tenho que bater ele, ir batendo até o final do cilindro, ou da largura do tecido, caso fosse digital. Se ele for um raporte diagonal pra cilindro, ele vai ter que ter a medida pra cilindro. Então, eu tenho 64 por 64. Então, ele é um quadrado perfeito. Nesse caso, eu não tenho como fugir das medidas. Raporte diagonal tem que ter medida perfeita. Outro caso, né? Ele não é uma listra, não é um xadrez, mas ele é um diagonal. Também tenho ele em 45 graus. Eu só saio desse ângulo se realmente for um pedido do cliente por alguma inspiração, e ele quer que fique muito próximo à inspiração que ele passou. E aí, eu tô amarrada naquele ângulo. Aí, eu faço como eu já comentei pra vocês. Repito até o final, porque eu não vou conseguir ter a batida lateral. Se não, eu vou fazer ele pequeno, ângulo de 45 graus. Aqui, outro desenho. Ó, ele também é um diagonal. Apesar de você olhar e não enxergar o diagonal de cara, mas ele tá aqui. Aqui, vão ser exemplos de raportes de barrado. Então, meu raporte de barrado, o que que eu tenho? Eu tenho a barra nas laterais. Isso aqui seria como se fosse cilindro. Aqui, seria um anel, um outro anel do cilindro. No caso, é digital. Então, eu tenho aqui a largura do tecido, né? Então, ele tá aqui, ó. Um e 40 na largura. E a minha batida de altura é 40 centímetros. No caso, esse aqui é digital. E eu tenho o rapor, o barrado, ele é diferente. No caso, esse aqui foi pensado por um vestido. Então, ele, né? Ia evoluindo. E tinha essa parte aqui, que seria a parte de cima do vestido. Esse aqui, na mesma maneira. Os elementos vão fazendo um degradê. Então, o rapor também não se repete, né? Ele vai diferente de um lado ao outro do tecido. Mesma coisa. Então, eu tenho uma construção aqui, que será... Essa parte vai ser a parte forte do vestido, né? A barra sobe, sobe. Aqui vai ser a agora. Uma imagem, mesma situação. A barra, com força, vai subindo pro centro do vestido. Geralmente, é vestido, né? Mas, eles pensam a primeira peça pro vestido, mas depois vira calça. Enfim, pode utilizar o barrado menor pra fazer blusas, detalhes. Enfim, depois a galera inventa milhões de coisas. Eu também tenho a barra de... Ou... A barra diferente. Dos lados. Esse exemplo aqui, já é um barrado com barra dupla, né? As duas barras, no caso. Nas duas pontas. Então, eu trabalhei até o meio. E ele foi espelhado pro outro lado. Né? Então, eu vou ficar com a barra nas duas pontinhas. Lembrando, largura e altura. É assim que a gente dispõe quando vai fazer barrado. Agora, o cliente vai cortar da maneira que lhe for conveniente, né? Ele vai encaixar a peça dele aqui, como for melhor pra ele. Esse desenho, ele foi feito pra ser um localizado. Então, nesse caso aqui, a parte da frente do vestido vai ter essas listras coloridas. E as costas do tecido vai ser só manchado. O que que eu preciso pra fazer isso? Eu preciso saber como que vai ser o infesto do cliente. Então, ó, eu tenho o infesto, como ele vai cortar. Isso aqui fica lindo, mas é super trabalhoso pro cliente. Porque, né? Vira quase que um trabalho manual. Mas, ó, é assim que ele vai dispor o corte dele. Então, eu venho com o meu desenho no lugar que ele precisa, nas medidas que ele me passou. Então, eu preciso saber todo o infesto, como vai ser. Então, o rapó, né? O próximo vestido vai começar aqui. Aqui eu tô com a minha largura do tecido. E aqui eu tô na altura, né? Ele tá ocupando todo o tecido. Então, essa informação é super importante. É a modelagem pra você poder fazer isso pro cliente. Aqui, ó. Eu tenho o infesto do cliente. Ele vai pôr as costas aqui, frente e os outros detalhes da peça aqui. Então, quando ele for imprimir na digital, vai ter todo esse espaço em branco. E vai sair isso daqui. Essa é a batida completa, né? Pra ele. Também tem um que a gente usa muito. Que eu acho que esse é o mais comum, né? Que é o mais fácil da gente trabalhar. Que é o espelhamento. Eu esqueci de comentar no início do vídeo. Mas, enfim. Tá aqui. Esse aqui é um espelhamento comum, né? Fiz o tratamento na imagem. Deixei com as cores conforme eu queria. E espelhei. Pro lado, pra cima. Esse aqui é mais difícil eu trabalhar. Justamente por ele ser muito comum. Aí eu gosto muito assim, né? De trabalhar. Eu faço construções de espelhamento. Então, eu trabalho a construção no meio, depois as laterais. Eu acho que fica um aspecto bem bacana, né? É um espelhamento. Mas não é simplesmente vai tombando, né? A imagem. Eu posto do jeitinho que ele fica. Do trabalho. Tem mais exemplos assim. Então, essas construções, geralmente, quando eu faço espelhamento, é o que eu mais uso. O que eu acredito que fique mais rico. Aqui, ó. Um chevron. Mas, eu fui pensando nessa construção. Então, eu desenhei uma parte. Ele tá espelhado. Mas, não é simplesmente corta a imagem e duplica, né? A espelha ali pro lado. Assim, eu acredito que fica mais rico. Mas, enfim, né? Isso aí é gosto. Esses são alguns raportes que eu uso no meu dia a dia. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!